Música Pois bem, nós fomos convidadas pela Secretaria da Educação para fazer parte das escolas do Projeto APIA que é um projeto que prolonga a infância dos 4 aos 8 anos, com uma metodologia diferenciada e um olhar mais próprio para essa idade Eu penso que hoje a escola ficou colorida, com os painéis, tem chamado a atenção dessas crianças elas têm mais prazer em chegar aqui e ver a escola, elas ficaram encantadas na hora que viram o trabalho até mesmo pelo fato de algumas terem sido escolhidas por eles mesmos temos agora salas, além da pintura nós temos os cantinhos de leitura, uma escola mais colorida é mais alegre A gente aceitou esse desafio porque aceitar desafios é a coisa que a gente mais gosta Então para adequar os espaços para o Projeto APIA que atenda não só as crianças de 4 a 6 mas que atenda também todos os alunos da escola, a gente propôs algumas reformas algumas delas foram ideias de uma oficina de facilitação que a DT Social trouxe para essa escola através do Eduardo Rigoto e do Negro F, que é um grande parceiro da escola eles fizeram uma oficina de facilitação com adolescentes para que os adolescentes tivessem voz na adequação desses espaços, porque se a gente pensar só na criança pequena o adolescente fica de fora do processo A gente fez uma série de pinturas temáticas que foram sugestão da coordenadora pedagógica que ela pensou em colocar um cantinho de leitura nas salas de primeiro ciclo de educação infantil Pois bem, desde o ano passado a nossa coordenadora, ela nos sugeriu um desenho que para a gente é muito rico que é o desenho de uma árvore e uma árvore cujos frutos estão espalhados não só próximos da árvore, como também distantes da árvore A gente avaliou e viu que esse desenho era bem pertinente ao que a leitura proporciona para as pessoas A leitura proporciona um estar perto e um estar onde você quiser Então os primeiros desenhos foram esses Depois a gente ressignificou o painel de entrada da escola bem na lógica da cor Então um painel bem colorido, bem chamativo E esse painel que está aqui atrás da gente que é do Gui Barreto ele remete à leitura e a leitura sendo capaz de transformar Então a gente vê que ele está com o livro, o sol e o sol está irradiando lá na frente Então a leitura é capaz de promover transformações E o que vai ser feito atrás da biblioteca é um convite a ler em outros espaços Então aqui a biblioteca não seja um único lugar de leitura dessa escola E isso se aplica tanto à criança de 4 quanto ao adulto de 8 Desversas as reações, né? Desde achar que alunos que saíram, ficaram chateados Estarem aqui numa proposta de tempo integral Então isso também faz parte do projeto Ápia E a gente está vivenciando essa experiência É uma coisa nova para nós Das crianças ficarem aqui com 9 horas diárias As crianças dessa idade Eu acredito muito na cultura e educação trabalhando juntos E quando a gente fala cultura A gente pensa em todas as vertentes que essa palavra pode nos trazer Aqui na escola, através de parcerias A gente implementa a arte em todos os cantos dessa escola E isso faz para que essa escola seja uma escola querida Uma escola respeitada e uma escola conservada Pela comunidade, pela cidade A gente vê hoje que essas crianças não têm contato com Normalmente elas não têm que ir com a música Vão ter luta, vão ter luta Elas vão ter contato com coisas muito mais Bem antes do que elas Às vezes os meninos de hoje que estavam nessa escola tiveram Hoje elas terão a partir de 5 anos de idade Elas vão ter outras atividades além da escola, vamos dizer assim E elas vão ter outras oportunidades que poderão virar realidade Poderá ter grandes músicos, grandes pessoas que possam Disputar campeonatos aí fora já desde muito cedo Bem, a gente teve aqui, né, que foi aluno mas que não sai da escola O Frederico Maciel, que hoje é parceiro dessa escola Ele é um empreendedor social ligado às artes, ao hip hop e ao grafite A gente tem o Flávio Renegado, que foi aluno da escola Que hoje também é um parceiro E a gente tem vários outros nomes de pessoas que estudaram na escola A gente tem hoje na escola professores concursados pela prefeitura Que foram alunos da escola e hoje estão ajudando a formar essa moçada que está chegando E isso pra gente é muito rico E aí 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 E aí